Essa emenda constitucional aprovada por nós aqui em fevereiro, ela criou um regime de precariedade e de insegurança jurídica que ao não regular isso, e também dentro da minha ideia de que isso não, e da minha ideia, enfim, que infelizmente é compartilhada, é compartilhado por diversos colegas de que isso em primeiro lugar não é um tema constitucional e em segundo é algo absolutamente discutível sobre a perspectiva de um Estado que visa tratar todos de forma igual e que visa a criar um ambiente isento de privilégios em todas as esferas. O servidor deve ter toda a oportunidade possível de se capacitar, assim como tem no setor privado, mas não de uma forma que não estabeleça parâmetros mínimos para isso e que permita que se crie em primeiro lugar uma indústria de cursos à distância e eventualmente até eventuais precedentes para que o servidor possa pedir uma compensação pecuniária aos moldes do que era a licença-prêmio, por eventualmente não ter conseguido uma licença-capacitação ao seu nível de qualificação, de acordo com a sua função, etc. O problema é que essa, eu entendo a motivação dos deputados que incluíram na emenda essa transformação da licença-prêmio em licença-capacitação, mas na minha opinião ela deveria ter sido simplesmente extinta e regulada por uma lei ordinária. É porque o governo não tinha votos para extinguir e daí a licença-capacitação foi o meio termo. Eu imagino que sim, mas dado o fato de que eu não sou o propositor dessa emenda à Constituição, eu votei nela porque eu achei que ela era um paliativo, ou seja, que saía de uma situação muito ruim, que gerava um peso imenso e crescente no caixa do nosso Estado, para uma situação ainda assim longe de ser boa. E dentro da nossa proposta de buscar ajudar o nosso Estado a se modernizar, modernizar sua estrutura, a ter um clima de segurança jurídica, a gente protocolou essa PEC e coletou diversas assinaturas aí ao longo desses... Aliás, eu comecei a coletar assinaturas durante a própria votação da PEC. Inclusive, anunciei no plenário que estava coletando porque, apesar de votar a favor, era contrário à forma como se estava modificando.